Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como fazer um prendedor de roupita. Bom, agora não tem nenhum aqui comigo, mas eu vou deixar uma fotinho aqui na tela de como ele é pra vocês verem, tá bom? E bom, vamos lá pra isso. Se você tá interessado no vídeo, compartilha, deixa o seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Siga lá no meu Instagram também, que é o Vavijos da Carol. Tá bom? Vou deixar aqui na tela tudo pra vocês verem direitinho e vão lá pro vídeo, né? Bom, a linha, gente, própria pra vocês usarem é a linha do... eu esqueci o nome da linha, mas eu vou colocar aqui pra vocês. Se eu não me engano é linha de fio de seda, acho que é, mas você pode usar outro tipo de linha. Hoje eu tô usando aqui um fio que é encerado. É o fio encerado. Esses folhinhos aqui custam em média de 18, 20. Então bora lá, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês também esse tipo de fecho. Esse aqui eu fecho... ai, não lembro não. Eu vou colocar aqui na tela também pra vocês, gente. Tô muito esquecida. Esse aqui eu fecho lagosta, que o pessoal usa em pulseira e cola. Mas enfim, eu vou fazer um aqui nesse fecho aqui, tá bom? Bom, gente, me perdoem. Aí o local que tá apoiado o celular, que tá em cima do potinho do gel, eu não sei onde tá o meu tripé. Mas enfim, gente, agora ó. Ó, aqui, essa linha eu só vou começar medindo mais ou menos o tamanho que você vai prender aqui, ó. Que tem que ficar na chupeta até, na verdade, na roupa do bebê, isso aqui. E isso aqui tem que ir até a chupeta do bebê, então você mede. Eu tô sem régua aqui, então fazendo a olho mesmo. Vou medir aqui. Ó, gente, esse tamanho aqui, ó, sempre que você mede um pouquinho mais, né? Vou fazer desse tamanho aqui. Vou colocar aqui, né? Vou colocar um pouquinho mais. Vou fazer isso aqui. Bom, ficou desse tamanho. Ó, vou mostrar pra vocês. Aí aqui você vai ter que... Agora vamos lá. Ó, aqui você vai fazer um nozinho normal. Do jeito que todo mundo faz, gente, um nozinho. Ó, eu aconselho vocês a fazerem um nó aqui a três pontos. Três pontos, né? Eu acho que é assim que você fala. Ó, ele fica bem presinho assim, ó. E vai soltar. Tá vendo? Aí você passa aqui, você corta. Gente, quando eu faço, eu faço com aquele fio de seda mesmo. Então ele não fica assim, ele... Aquele fio de seda, quando você passa aqui, você passa o isqueiro e cola assim. E nem parece que tá emendado. Agora eu vou passar aqui e vamos ver como vai ficar. O isqueiro. Muito bem. Deixa eu ver. Nossa, muito bom. Tá vendo? Ficou um nó muito grande. Mas é isso. E, gente, ó. No final, vocês vão ter que dar um nó. Que isso é um pouco mais difícil. Aqui vai ter que ser assim. Que eu não sei se vai dar muito certo aqui. Pode até que essa linha vai ficar um pouco pequena. Mas é isso, gente. Vocês vão ver. Vocês vão medindo aí. Mais ou menos, tá? No final eu vou ver se eu acho uma régua. Ou depois no vídeo eu coloco aí pra vocês, tá bom? A medida certa. E agora, gente. Só vocês colocando as minhas tampas. Eu vou fazendo aqui e eu já volto. Bom, gente. Ó, já coloquei aqui algumas bolinhas. E agora eu vou colocar o nome. Eu tô fazendo aqui uma expressão que eu peguei no Pinterest. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? É, agora eu vou colocar um nome aqui, né? Vou colocar tudo. E aí, gente. Vocês, vocês lêem, né? Se você vai colocar o nome. Eu coloquei isso aqui. Eu vou ter uma pausa. Dois oito bolinhas. E vou colocar o nome. Pra ficar mais em cima. E aí, depois. Que nem nessa foto que eu mostrei pra vocês aí. Pode ver que tem um bichinho. Porém, eu não tenho esse bichinho ainda. Então, eu vou deixar sem um bichinho mesmo. Mas você pode colocar como bichinho, tá bom? Agora eu vou colocar aqui. Ó. Coloquei o nome agora. Arthur. E agora é só colocar as bolinhas. De uma preta. Uma branca. Mas aí você pode fazer no suor. Então, vamos lá. Bom, gente. Ó. Eu já fiz aqui, né? E agora é a parte que é um pouco mais complicada. Que agora a gente vai ter que fazer um nó aqui, ó. Onde vai passar a chupeta do bebê. Ou você pode pegar um fechoula busta. Igual a esse. Que nem o pessoal. Bastante pessoas fazem. E passar por dentro. E fazer um nó. Daqueles mesmo que você usou pra fazer a fone strap. Ó. Esses nós vem assim. Entenderam? Vou mostrar aqui melhor pra vocês. Totalmente. Ó. Então, eu faço aqui. Né? Se for assim com o fechoula busta. Que você fizer. É que eu não vou usar esse fechou. Porque tá muito laranjado. E eu não tenho. Outro fechoula busta. Ó. Esse. Passa um nó aqui. E aí você vai amarrando, galera. Vai passando pra dentro. É que eu não vou amarro completamente. Porque senão vai ficar preso. Mas vocês entenderam. Eu acho, né? Mais ou menos. Então é isso. Agora vamos lá pra parte mais difícil. Deixa eu colocar assim. Esse pouquinho. Ó, gente. Aqui eu só vou fazer o formato. Ó. Aí você vai prender. Assim. Gente, isso é muito complicado de fazer. Eu vou fazendo, tipo, vários nós, sabe? Pra ver a hora que dá certo. Ó. Passei um. Passei um. Passei um. Passei um. Agora eu vou fazer aqui do nó. Três. Duplo. Tês. Pô. Meu Deus. Vou fazer um nó duplo mesmo. Um. Dois. Ó. Tá prendendo as bolinhas. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu galera? A gente não deu muito certo, senão... Ó, a gente não deu muito certo. Tá vendo? Tá vendo? Mas aí, ó. Você vai ter que ir testando. Você vai ter que ir fazendo vários nós. Até o nó que fica preso. Ó. Não tô preso ainda. Tá soltando. Tá soltando. Tá soltando. Tá soltando. Tá soltando. Aí vocês vão dando vários nós. Até você ver que ficou bem presinho. E depois... Muito importante. Passar o isqueiro. Tá bom? Pra ele fixar. Tá? E aí, é basicamente isso aqui, gente. Ó. E já tá pronto. Tá vendo? Ó. É isso. Você pode dar um nó assim, gente. Aquele nó que você passa assim. Aí, eu não sou muito boa de explicar, galera. Ó. Passar por dentro. Por dentro de novo. Tá vendo? Que confusão. Ó. Pegou aqui. Ó. Se não, deixa bem presinho. E puxa bem, viu, galera? Só isso. Então é não. Já fixou agora. Aí, passa a tesoura aqui. Ó. Aí, claro. Se você tiver com... Com ele um pingente pra colocar. Você coloca um pouco depois do nome, ó. Tipo, mais ou menos aqui, ó. Aí você coloca um pingente aqui. Aí coloca um pouquinho mais de bolinha. E faz a finalização. Bom, agora eu vou passar aqui o isqueiro pra não ficar me apertando a câmera, tá? Passei. E vai prender. Tá bom? E vai apertando assim. Pra ficar com o acabamento bem legal. É isso. Praticamente. Aí... Prende. Aqui você passa a chupeta, né? A chupeta vai aqui dentro. Assim, ó. Vai entrando a chupeta. Entendeu? Isso. Deixa eu apertar isso aqui. Aí você passa por dentro. E passa assim, ó. Entendeu, gente? É isso. Porque eu não tô conseguindo fazer aqui. Tô com uma mão só. Ó, com as bichas. Vai falar. Enfim. Aí fica assim. Não tô vendo. Não, tô bem presinho. Então, gente. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber que essa dica é bem da hora. E... Se vocês quiserem... Me sigam lá no Insta, tá bom? Pra vocês caem por dentro de tudo. E mandarem sugestões de vídeos pra mim fazer aqui. Tá bom, galera? É isso. Beijo. Tchau. Tchau.